E vai ver que o frio é maior, quando eu não for mais seu cobertor Nem ouvir minha voz gizelo, já é hora, acorda amor Ainda é tempo pra nós, seu lugar é aqui Nem passou, nem vai passar, quando a gente ama é assim Briga, separa, quebra a cara e volta Que sem outra vida é tão sem graça Me liga agora, tô te esperando Vou te contar o que eu tô imaginando Suíte 14, banheira de espuma Nós dois te amando e a lua por testemunha Jantamos de vela, champanhe com cereja E a vida inteira o nosso amor de sobremesa Valeu Campo Grande, tá fechado? É o Henrique Diego, MC Guimê É de sobremesa, sempre curtindo Mulher, mas que beleza, te ver sorrindo É o que me faz ver o dia mais lindo E vem pai, só dois, um patainho Vou te mancinho, beijar Te amo, odeio, mas não é mas se quero você Só você, pra me ganhar com o olhar Contigo até me prende o seu direito de viajar Briga, separa, quebra a cara e volta a ver Que sem outra vida é tão sem graça Me liga agora, tô te esperando Vou te contar o que eu tô imaginando Suíte 14, banheira de espuma Nós dois te amando e a lua por testemunha Jantamos de vela, champanhe com cereja E a vida inteira o nosso amor de sobremesa Suíte 14, banheira de espuma Nós dois te amando e a lua por testemunha Chantamos de vela, champanhe com cereja E a vida inteira o nosso amor de sobremesa A vida inteira o nosso amor de sobremesa É fegurona, mas é sensível como um vidro Se emociona com nós, se amando em uma hidro Vem como o brilho da estrela que brilha Daí ele é particular, você merece o melhor Então vem aqui buscar A vida inteira o nosso amor de sobremesa A vida inteira o nosso amor de sobremesa